Obrigada pelo jantar, Sr. Universo. Itadakimasu! Tem algum pedido? Eu quero uma canção sobre um monstro do lanche que adora subprodutos animais. Alô? Connie, ainda está na casa do Steve no Universo? Eu estou indo para... Pai, não! Sabe que dirige muito mal na neve e está impossível andar aqui. Já estou quase em Beach City. Então comece a pôr as suas botas. Estou vendo faróis. Será que é ele? Não se preocupe. Dessa vez eu consigo... Espera. Pai, para o carro. Você está bem na nossa frente. Consegui, eu, eu consegui. Eu, 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 eu não consegui. Eu perdi o controle. Poxa, me desculpa, Steven. Você está bem? Connie, o que está havendo? Está tudo se repetindo. Aí, vambora. Temos que chegar lá antes da tempestade. Eu vou ligar a van. Ligar a van. Ligar a van. Ei, mas o que que... Minhas chaves. Eu não vou achar elas até a primavera. Vem comigo, Connie. Para onde? Ei. Vamos voltar para a minha casa. E os meus pais? Não, Connie. Você tem que me escutar. Se sairmos de Beach City, coisas ruins vão acontecer. Eu vi. Coisas ruins. Muitas coisas ruins. Ah, tá bom. Então, deixa eu só ligar para minha mãe. Mãe, aqui é a Connie. Vou passar a noite na casa do Steven. Ah, não. Não vai, mozinha. Vai voltar para casa agora mesmo. Senhora Maricharan, não deixe o seu marido sair de casa. Ele não sabe dirigir na neve, não. O quê? E se eu souber? Por favor, acredita em mim. Pois saiba aqui. Ei. Gente. Segurem firme. Temos que enviar isso para a galáxia Warp sem nos transportarmos. Isso é arriscado demais. Não é não. Você consegue. Se a estrela cadente explodir em trânsito, ela pode ficar explodindo para sempre no hiperespaço. E mesmo que consigamos destruir toda a anomalia galáctica, eles ainda podem achar outro meio de chegar aqui. Ah, o que estão fazendo aí? Steven. Pérola, não. Ah. Ah. O quê? Garnet, o que aconteceu? Passei minha habilidade para você por um tempinho. Quer dizer que eu tive visões do futuro? Me diga o que você viu. Eu vi umas coisas boas, mas principalmente coisas ruins. Agora pode fazer a escolha certa. Hum. Connie, nós temos que ir agora mesmo. Já viram isso? Três centímetros de neve do chão. Pai, temos pouco tempo. Temos que ir agora. Oh! Connie, que bom que chegou em segurança. Suéter bacana, Greg. Ah, obrigado. 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 Tchau.